A primeira consulta popular da Assembleia Legislativa pela internet já está disponível no site do Parlamento. Para participar desse processo, o cidadão deve acessar a página principal do site e entrar no link da Comissão de Saúde. Ali, o usuário pode saber detalhes do anteprojeto de lei e dar a sua opinião sobre a proposta, que prevê a inclusão de práticas integrativas e complementares como acupuntura, homeopatia e fitoterapia no Sistema Único de Saúde em Santa Catarina. O anteprojeto foi elaborado pela Comissão de Saúde da Casa, juntamente com Conselhos Regionais de Saúde e outras entidades da área. A consulta popular online fica disponível no site até o fim de agosto. Acessando a página da internet vai encontrar aí nessa página principal um banner da nossa Comissão de Saúde. Clicando nesse banner vai entrar em duas opções, onde numa opção vai ter todo o texto do anteprojeto de lei que propõe a implantação das práticas integrativas e complementares na saúde em Santa Catarina. Quer dizer, a implantação da homeopatia, da acupuntura, das plantas medicinais, fitoterapia, termalismo. E concluído esse período da consulta pública, nós vamos então fazer a redação final e vamos levar ao governador, propondo que o governador encaminhe um projeto de lei nesta casa nos termos dessa proposta, para que possamos o mais rápido possível implantar isso em Santa Catarina. decisão, por Kakápolis, favorecer ongeladoincão das práticas integrativas e experiments técnicas que apoia-se, nos Christian e Gerardinho. O que é isso?